Hoje eu vou mostrar pra vocês quanto que eu gastei para montar a minha sala e vou falar onde comprei todos os itens. Começando aqui por essa mesinha lateral, eu comprei ela no Mercado Livre, ela é super fácil de montar, eu gostei bastante. O tampo dela é bem brilhoso e os pés em madeira maciça, eu paguei R$ 200. Esse abajuzinho eu peguei em loja física aqui da minha cidade e paguei R$ 60. O livro eu já tinha, esse vazinho eu montei, já tem um vídeo mostrando aqui a montagem do vazinho. Eu paguei acho que R$ 10 pelas plantinhas e o vazinho eu também já tinha. Vindo para o sofá, eu gosto muito desse sofá, ele é um sofá retrato reclinável, muito bom, super confortável. Eu comprei no site da Magazine Luiza e eu paguei R$ 1.330 nesse sofá. Eu gostei bastante, achei que valeu cada centavo. Vou mostrar ele aberto pra vocês. Ele aberto ele fica assim, encosto deita e fica assim. Cabe nós quatro aqui, é um sofá de quatro lugares, cabe a família toda. Um dia normalmente eu deixo assim, uma parte aberta, uma parte fechada, assim a gente tem o espaço pra deitar com as pernas esticadas ou sentar normal. As almofadas, eu comprei em loja física, nessas lojinhas bem populares, eu paguei R$ 13 em cada capinha. Peguei esses dois tons, ficou como meu sofá escuro, eu posto um tom mais claro pra realçar. Só o sofá escuro é ótimo, a única desvantagem é que pega um ou outro pelinho. O quadro eu já tinha. Aqui na iluminação, os spots, eu paguei R$ 10 em cada spot, foram nove spots. O pendente aqui do meio eu já tinha. Acho lindo o pendente. Os puffs eu comprei também no Mercado Livre, eu paguei R$ 370, eles são puffs em linha, muito bem acabados, são ótimos, os pezinhos de madeira. São muito bons, muito resistentes, eu subo em cima pra fazer faxina e não tenho problema nenhum com eles. O ruim da cor clara é que já vai sujando, né? Vindo pra cá, esse rack eu pedi pra o marceneiro fazer, ele fez o rack com essa prateleirinha de cima, ele cobrou R$ 1.100. Aqui, esses dois vasinhos, eu paguei R$ 10, R$ 12 em cada um. Esse aqui eu já tinha, esse porta-retrato também eu já tinha, aqui são os livros que eu já tinha, eu aproveitei pra decorar. Esse difusorzinho aqui eu paguei R$ 30,00 nele em loja física aqui também na minha cidade, tem ele na internet. O bomboneiro eu aproveitei, aqui eu já tinha, que eu deixei pra deixar umas balinhas pras crianças. Aqui em cima, esses aqui eu também já tinha, só comprei essas flores, eu comprei na Shopee. E essas samambaias, que eu comprei na Shopee também, aqui são duas, duas plantas pendentes, cada uma custou R$ 20,00. Blosinhas amarelas eu paguei R$ 20,00 também. Vindo pra cá, a poltrona eu comprei também em loja física aqui na minha cidade. Eu paguei R$ 350,00, que eu peguei ela de mostruário. Mas, como podem ver, é perfeita. Pés em madeira maciça, também muito resistente, muito boa, super confortável. Puxador da porta também, peguei no mercado livre. E eu paguei, acho que R$ 80,00 nesse puxador, ele é um puxador de 60 centímetros. Então, gente, ao todo eu gastei R$ 4.030,00 para montar aqui a sala, sem contar o valor da TV e dos objetos que eu já tinha. Eu gostei bastante do resultado, achei que ficou muito bom. Ela traduz a minha personalidade, eu gosto de coisas simples, coisas fáceis de cuidar e que fiquem agradáveis. E eu me sinto bem pra minha sala, é agradável para mim. Eu consegui traduzir toda a minha personalidade com objetos simples, fáceis de cuidar. Consegui colocar aqueles objetos de memória afetiva. Então, aqui essa Bíblia, ela é um valor afetivo, é a minha sogra que me deu. Esse quadro, ele conta um pouco da nossa história, que foi de uma viagem que a gente fez. Esse, é aquele barquinho ali. Os porta-retratos, que são as fotos da família, né? Ficam aqui, também contam um pouco da nossa história, eu também já tinha e aproveitei. Pra dar certo na paleta de coisas. Os livros, né? Que também contam um pouco do que a gente... Dos nossos gostos. Ele traduz aí os nossos sentimentos. Tanto o livro como a imagem religiosa ali, eu sou católica. Então, fica aqui tudo presente, de forma bem discreta. Mas com aquele nosso toque que nos faz sentir acolhidos no nosso ambiente. Tchau, 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 tchau. Vamos sonhar e desejar tudo aquilo que o nosso trabalho pode comprar. Assim seremos muito mais felizes e não vamos ter frustrações. Aguardo todos e todas vocês nos próximos vídeos. Deixe o seu like para apoiar o nosso trabalho. Fiquem com Deus e até a próxima.